Fala pessoal, tudo bom? Já vou começar o vídeo me desculpando por esse barulho aí Alguém está fazendo reforma aqui na rua Mas vamos que vamos A hora que começar a tocar imagino que suma bem Porque o microfone está bem na boca do falante Então deve diminuir Bom, trazendo de novo a guitarra do Joab Uma Fader Made in Mexico Já tenho vídeo com as especificações dela aqui E o motivo de eu estar gravando na verdade É que o Joab trouxe dois captadores para serem instalados Então achei legal registrar o som aqui no canal E aproveitamos, já coloquei as duas gaivotinhas Que as que estavam na guitarra estavam em péssima condição Então vamos lá Ele trouxe dois captadores Sérgio Rosar CBS 64 São dois singles bem vintage No site da Sérgio Rosar consta como médio ganho Eu acho captadores com pouco ganho Tem 5.6 de saída E é um captador que pode ser usado em qualquer uma das posições da Strato Então são exatamente os mesmos captadores no braço e no meio E o som ficou bem Bem extrato mesmo O que você está gravando O que é isso? E aqui a gente voltou para o Rambunker Gibson, eu não vou lembrar agora exatamente qual é o modelo, deve estar no outro vídeo. Hoje eu não montei o borde, porque eu vou ter que sair daqui a pouco, então estou usando na verdade dois Tube Screamers, que eu vou fazer o comparativo. O TS9 e o TS9DX, eles estão exatamente com o mesmo ajuste, porque eu já estava preparando para começar esse vídeo do comparativo. Então quando eu precisar de mais ganho, eu vou somar os dois, tá? Então só o TS9, nível de chiado normal para um single. Tchau. 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 Não tem por que mostrar só o Gibson, ele realmente tem uma saída mais forte. O timbre em si casou muito bem. O que falta nesse caso é achar uns parafusos que caibam nesse captador, que a Gibson, ela tem um padrão de parafuso que ele é mais fino, né? Você pega um parafuso da Malagoli, eu tentei, não funcionou e assim vai. Porque eu precisaria colocar esse rambunker um pouquinho mais para baixo. Se eu der qualquer volta aqui para baixar, ele já vai soltar do parafuso. Eu sei porque eu fiz isso. Vamos lá, só para vocês entenderem, então o TS9 DX está com o mesmo som. TS9 normal. O que eu vou fazer é somar os dois, vai entrar um chiado normal. Está somando dois pedais de overdrive, mas vai dar uma ideia de um timbre um pouco mais quente. E aí Amém. 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 Deu uma sujada no som que eu gostei na verdade, ficou meio fuzzy, não sei, comprimido. Vou soltar um backing track só pra gente sentir os captadores num contexto mais musical. Hoje não vai ter reverb, não vai ter delay, mas acredito que dê pra vocês sentirem bem o som. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu achei que o som ficou bem mais tradicional, comparado ao que estava, o som era legal, estava sem o Mordanka, mas é uma guitarra que estava com apelo muito pra som pesado. Se eu não me engano estava com um mini humbucker aqui Achei que casou perfeitamente com a guitarra E tem um braço fantástico esse instrumento É muito confortável Então é isso, está registrada a alteração dos captadores Obrigado a você que se inscreveu no canal Que tem paciência de me assistir tocando, falando E vamos que vamos Tem mais vídeos para hoje, se tudo der certo Já já eu estou de volta Falou gente